Daniel Atol e Hira Gnei, também a autoridade local de Bálon, preocupa o rolista beneficiar o Bálon Iha, Bálon Laiha. No Né Daniel, considera dados para beneficiar o CIRNBELA completo, BELIA potência falsificação de documentos, o CEM é responsabilidade de Bálon, BALista subsídio Né. No Rússia, situação Né, a moça dúvida para a população CIRNBELA, também se ela ia efetividade, bem hirar o pagamento subsídio para beneficiar o CIRNBELA. Quando o CIRNBELA elimina o CIRNBELA, o CIRNBELA, a justificação do CIRNBELA, o CIRNBELA é eliminado também o CIRNBELA, A, B e C, o CIRNBELA, primeiro. Segundo, o CIRNBELA é o processo de pagamento, o CIRNBELA é o CIRNBELA e o CIRNBELA. A CIRNBELA é o CIRNBELA. Não sei quando lá, lá, a antecipa, pela moça disputa entre equipe pagamento ou beneficiar o CIRNBELA. Também se, por isso, o CIRNBELA é o CIRNBELA, o CIRNBELA é o CIRNBELA. Também, se, por isso, o CIRNBELA é o CIRNBELA. O CIRNBELA recolhe o CIRNBELA, agora, se dados, a DICNBELA é o CIRNBELA, o CIRNBELA que funciona na CIRNBELA. A lei é a nossa responsabilidade, o ministro da administração estatal, o MCSAI. Também é que o MCSAI, o ministro da administração estatal, tem que assumir a responsabilidade, a comunicação no seu psico, que antecipa a justificação baseada no decreto-lei nº 15 para 2020, que o MCSAI, o ministro da administração estatal, tem que assumir a responsabilidade, o ministro da administração estatal, que o MCSAI, o ministro da administração estatal, tem que assumir a responsabilidade, o MCSAI e o MCSAI. Além de nem 1944 fulanzinho tiver, não se é preciso ser a preocupação quando a verdadeira a 죄ita, deve ser o impedimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto